Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Sartes R.A. Seja muito bem-vindo a esse vídeo, né? Essa apresentação de negócio. Você que está procurando aí uma oportunidade, eu tenho uma oportunidade de negócio pra você. Antes de você passar pra frente ou quem sabe sair daqui, deixa eu dizer uma coisa pra você. Nossa empresa tem 30 anos de mercado. Nossa empresa é mexicana. Nós temos duas linhas de produto que todas as pessoas usam e necessitam e precisam todos os dias. Acompanha comigo. Vamos lá. Você pode trabalhar de casa, você pode ir pra internet, você pode trabalhar no dia a dia, fazendo aquilo que você precisa fazer pra que você possa ter os seus resultados. Você tem sonhos? Eu te convido a você sonhar um pouquinho, né? Que tal você realizar todos os seus sonhos, levando oportunidade pras pessoas, levando saúde, bem-estar pra todas as pessoas? A pergunta é, você já realizou todos os seus sonhos? Se você ainda não realizou, eu te convido a esperar um pouquinho mais pra você conhecer essa oportunidade que mudou a minha vida e está mudando a vida de milhares e milhares de pessoas em todo o mundo, em 23 países que nós atendemos. Muito bem quando se fala em sonhos, né? O que é preciso pra realizar esses sonhos? Você precisa de ter ganhos, uma empresa sólida, produtos que realmente são desejáveis, produtos de alta competitividade, né? Produtos que realmente vendem, produtos que realmente as pessoas sentem o desejo de consumir. E é interessante, você precisa também ter esse desejo de mudar de vida pra que você possa realizar todos os seus sonhos. Também você precisa ter uma estrutura logística e robusta. Isso é muito importante dentro desse negócio, não é verdade? Então, precisa ter um produto altamente desejado, produto gostoso, produto que funciona, produto que as pessoas tomam em 10 minutos e já tem uma qualidade de vida diferente, tá bom? Isso é muito importante. Métodos e processos válidos aqui nós oferecemos pra você, pra que você possa realmente mudar seu estilo de vida. Mentoria e treinamento também, sem dúvida nenhuma. Eu posso ser o seu treinador, eu posso ser o seu mentor. E você que vai receber esse vídeo ou tá recebendo esse vídeo de alguém, sem dúvida nenhuma, você pode ser treinado por essa pessoa sim, tá bom? Bom, então, a nossa empresa é um grupo, não é apenas uma empresa. Nós temos um grupo alicerçado ao nosso negócio. Veja bem, nós temos o grupo Chivas de Guadalajara, que faz parte de toda a linha de produto, né? Nós temos hoje aqui a Flória Vegetulina, nós temos a Bioparco, nós temos o Chivas de Guadalajara, que é o time de futebol. Nós temos a Centro Cosméticos, que você vai conhecer daqui a pouquinho. Nós temos a Unlife, que nós representamos no Brasil, que é a linha de imunização celular, né? Então, a nossa empresa é muito mais que uma empresa. É uma multinacional, com mais de 40 empresas alicerçadas à própria companhia, à própria empresa, aos próprios proprietários, tá bom? Pra você ter uma ideia, nós estamos em expansão, nós estamos em vários países. Nós estamos abrindo outros países, inclusive Brasil, há 14 anos, no Brasil, estamos aí em 21 países, aproximadamente. Pra você conhecer um pouquinho, ter um pouquinho mais de segurança, esse aqui é o Jorge Vergara, é o fundador. É o cara que criou a ideia, é o cara que colocou isso em prática e realmente desenvolveu esse negócio desde 1991. Hoje, quem lidera toda a nossa empresa é o filho, a Mauri Vergara, que é o presidente executivo da nossa companhia, Ongelife, que é de cosmética ali no Brasil e mundial. A nossa fábrica é considerada a maior fábrica do mundo, ela tem 50 mil metros quadrados, tá? Como você pode ver, é uma fábrica que tem uma produção em aproximadamente 5 mil embalagens por minuto. É uma produção extraordinária. Pra você ter uma ideia, nós temos uma fábrica no México, uma na Colômbia, e acabou agora de ser lançada a próxima fábrica nos Estados Unidos. E muito em breve estaremos construindo e recebendo, sem dúvida nenhuma, a fábrica aqui no nosso Brasil, no nosso país, tá bom? Olha que legal, a expansão da marca. Nós estamos em um segmento de mercado, sem dúvida nenhuma, na linha de saúde e beleza. A pergunta é, quem precisa de saúde aí ao seu redor? Todas as pessoas. E quem usa cosmética? Quem usa, quem gosta de cuidar da beleza? Todas as pessoas. A maquiagem que você estava esperando, os cuidados com a pele que você precisava estão aqui, porque Seitu Cosmética já está disponível no Brasil. Isso mesmo, a oportunidade que faltava agora é uma realidade para você. É outra forma de alcançar, de difundir a alegria de pertencer a Seitu. Seitu também cuida do seu corpo, pele macia e perfumada, para usar ou presentear, de fora para dentro, cuidado facial, seu rosto limpo e hidratado. A sua linha de maquiagem agora completa, com seus cosméticos sem parabenos e 100% sem crueldade. Cada produto é uma oportunidade para se aproximar, compartilhar e expandir o seu negócio. De usar e compartilhar as possibilidades que abrem as portas para o seu êxito. Você está pronto para embelezar por dentro e por fora o mundo ao seu redor? Com Seitu, expresse quem você é. Muito bem, Seitu Cosmética, expresse quem você é. Sem dúvida nenhuma, esse vídeo é muito top e realmente mostra exatamente o que é o nosso negócio. O nosso grande diferencial da nossa cosmética é o que é. Nós temos hoje o produto vegano, hipoalegênico, livre de parabéns, sem teste em animais, alguns com vitaminas, alguns à prova d'água e alguns micronizados, está certo? Nós temos aí toda a diferença hoje dentro da linha de cosmética no Brasil. Muito bem, vamos conhecer um pouquinho da nossa linha de cosmética. Não vou apresentar tudo para você, que é muita coisa, mas eu vou trazer para você algumas aqui, está certo? Cuidados corporais. Nós temos a linha de cuidado corporal perfeita, que é campeão de venda. Nós temos também, logo em seguida, cuidado da pele, né? Nossa linha facial, gente, é impressionante os resultados que temos hoje no Brasil. Com esses kits, com esses produtos, né? Imagina só você vendendo esse produto todos os dias, colocando dinheiro no bolso todos os dias e ainda as pessoas começam a indicar muito cliente para você, porque o produto é maravilhoso. Quem usa em 10 minutos vê o resultado. É exatamente 10 minutos vê o resultado, está certo? E olha só que bacana, nós temos aqui a linha de pele, né? No caso, base, blush, topo, barco, etc. Muitos outros, bastão, né? Olha só que legal, os bundos, blush, topo, pó iluminador, os blush compacto, né? O pó transbusto, incrível, incrível, o resultado é maravilhoso. Lembrando que toda a nossa linha de maquiagem, ela tem um diferencial muito grande aqui, tá? É, batons cremosos, sem chumbo, sem, não transfere, produto que realmente hidrata a pele, hidrata os lados. Nós temos também o batom mate, para que você possa entender a nossa linha de batons. Nós temos o cremoso e o batom mate, que não transfere, não deixa marca, né? Você pode beber uma água que não vai sujar o pó, você pode beijar alguém que não vai transferir, hein? Isso é muito importante hoje dentro dessa linha de bebê, tá certo? Olhos marcantes, sem dúvida nenhuma, temos aqui também uma linha incrível, maravilhosa, no qual você pode estar buscando informação com a pessoa que apresentou esse vídeo, para que você possa entender melhor sobre toda a nossa linha de cosméticos, tá bom? Muito bem, eu vou mostrar agora um vídeo para você, para que você possa visualizar, na íntegra, tá? O efeito e a qualidade dos nossos produtos, preste atenção. Não se preocupe em transpirar, tá? Ou em transferir, tá? Se você encoste na pele, porque, olha só. Se o pó permanece seco, a sua pele vai ser a mesma coisa. Prova d'água. 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 Prova dágua. Prova dágua. Prova dágua. Prova dágua. Prova dágua. Prova dágua. A nossa linha de rosmética, sei tu rosmética no Brasil, disponível para você trabalhar e mudar seu estilo de vida fazendo esse negócio. Vamos conhecer um pouquinho agora a linha de nutrição, a nossa linha de saúde agora, acompanhe comigo. Muito bem, para começar nós temos a tecnologia de inicialização, que é o grande diferencial de toda a nossa linha nutricional. Isso é a tecnologia que são fracionadas até mil vezes o menor que o tamanho das células, todos os nutrientes de frutos, verduras, legumes e vegetais. Essa tecnologia é desenvolvida pelo Dr. Linus Paulin, um cientista da NASA, o cara que realmente desenvolveu essa tecnologia para alimentar astronautas. Então, há um milagre que compõe para que a gente ouve toda essa tecnologia, portanto só nós temos essa tecnologia, beleza? Olha só, todo o processo de inicialização, ela capsula de 30 a 90 segundos na água e leva diretamente na corrente sanguínea, podendo notar os efeitos de 3 a 10 minutos. Isso chama a tecnologia de inicialização, que é o grande diferencial de toda a nossa linha nutricional. 99% de absorção do nosso corpo, tá bom? Não tem saúde de carne, não tem efeito lateral, não tem condidicação. Nós temos aqui algumas colunas que o produto vai agir em nosso organismo. Nós temos aqui a imunidade e prevenção, controle de peso, estética, longevidade de bem-estar, perflores esportivos e muitos outros. Vamos conhecer um pouquinho da nossa linha nutricional. Veja bem, nós temos aqui o Macros e o Ego Life e o Ego Life, que traz um pouco de energia e disposição, que também é um hidratante natural. Energia e disposição são os produtos mais ridículos hoje no Brasil. Na sequência aqui, nós temos aqui o Ken aí, está bem, memória, né? Memória, estresse, ansiedade, insônia. Quantas pessoas você conhece que está faltando a memória? Quantas pessoas você conhece que está com insônia, com ansiedade, com o sistema emocional totalmente abalado, não é verdade? Olha só, nós temos também aqui três produtos incríveis para a academia, né? Pessoas que gostam de malhar, pessoas que realmente precisam ter uma definição de massa magra. Nós temos Pump e Omiyoshi e T mais Meter. Nós temos também aqui a nutrição específica, né? Que é o Fem e o Homo. O Homo e Fem é a saúde da mulher e do homem. Então, preste atenção, gente. Incrível. Mulheres, aumenta o limite sexual, trabalha um pouco na melhora do controle de hormônios, né? Aumenta o limite sexual da mulher, TPM, gólico, fluxo, etc. Homo, mesma coisa para o homem, né? Previndo o problema da próstata, aumenta a testosterona, estimula a produção da testosterona e, sem dúvida nenhuma, é um bom aliado aí para nós, homens. Tá bom, gente? Olha que incrível aqui a nossa nutrição. Nós temos aqui a linha de produto maravilhosa para controle de diabetes, circulação e coração. Temos também o Omni Mix, que é um produto incompleto para uma alimentação saudável. Temos também o Omni Viu, que é um produto sensacional para a visão. Na sequência, nós temos aqui controle de pesos e medidas, né? Nós temos aqui o Café Life. O que é a Tima? A pergunta é, você conhece pessoas que gostam de café? Portanto, nós temos um café rico em cromo e emulina, que controla as taxas de ação do sangue e acelera o metabolismo e faz com que você elimina e o seu cliente possa eliminar de 3 a 10, 15 quilos, sem dúvida nenhuma, durante um processo de tratamento de 30 a 90 dias, sem dúvida nenhuma, usando o Café. Temos também aqui a linha de B-Bots, temos o Shake e também o Fiber, uso para uma desfotoxicação alimentar e sistema digestivo. Imunidade, nós temos aqui 3 produtos sensacionais. Temos o Omni Plus, o uso e o Mano Sem Bix. Rico em vitamina C, produto de proteína, farelo de arroz negro, né? Aumenta a imunidade, alimenta as pessoas que sofrem com quimioterapia, alguma doença de autoimune. Temos o Omni Plus, que é um dos produtos mais completos da categoria. Todas as crianças, idosos, pessoas que sofrem com doença de autoimune, não podem consumir essa linha nutricional, tá? Esse produto aqui é maravilhoso para asma, bronquite, pessoas que sofrem com sistema respiratório. Beleza, cura? Gostaram dos produtos? Interessante, não é verdade? Eu quero trazer para você aqui toda a qualificação da nossa empresa, dos nossos produtos. Temos também o Visa, o FGA, o FGA. 2.000, que é o selo de iniquidade que realmente pode tomar, pode usar os produtos, né? De mamã na caducano, de criança a 200 anos, sem efeito colateral, porque os nossos produtos são considerados como alimento. Tá bom, gente? Olha só que legal. Já tinha um cliente aí, começa a pesquisar para você ver que nossa empresa está totalmente amparada pelos seus, né? Que realmente autoriza os nossos produtos a ser consumidos e ser vendidos hoje no Brasil e fora do Brasil. Beleza? Aqui eu tenho um pequeno resultado, Sérgio Zé Vieira. Essa pessoa aqui nos fala que tinha 112 quilos com os produtos, eliminou 14 quilos com café e piatina. Nós temos aqui também um resultado maravilhoso da Camila Machado, de São Luís do Maranhão. Olha só que incrível, vou passar rapidinho aqui para você analisar. Temos também a Eliane de Rio Branco do Arco. Resultado maravilhoso, não preciso falar nada. É só você olhar, só você olhar que você consegue perceber. Temos também aqui na cara aí de Maringá, né? Ela tinha psoríase, estava acima do peso. Temos também aqui o Alexandre Canan, que eliminou 45 quilos com café. Exatamente, 45 quilos. 145 para 100 quilos com café live. Temos um Gil, resultado maravilhoso, ele é de Florianópolis, São da Catarina. Nós temos também a Daniela Jardim, de Belo Horizonte. Olha só, a Daniela ficou linda, maravilhosa, usando toda a nossa mídia de nutrição. Temos a Thaísa Peixote, que mora no Rio de Janeiro. Uma amiga minha pessoal, maravilhosa, com comida, mais jovem, mais bruto, mais elegante. Até roubou uma namorada, roubou. Temos também aqui a Rafaela, de Alagoas. Olha o resultado dessa menina com a nossa linha de detox. Gente, nosso produto funciona. Nosso produto funciona. Você está conseguindo entender isso? E olha só aqui os resultados que nós temos hoje da nossa linha de nutricional. Olha só que incrível. Nosso corpo está carente de vitamina e vitamina você não encontra mais em lugar nenhum, nem tão pouco na fruta, verduras, legumes e vegetais que você come. Portanto, a gente está suplementando o teu corpo com a vitamina. Então, a pergunta é, quantas pessoas você conhece que precisa de vitaminas? Nós temos aqui também o 0800, você pode estar ligando. E agora, como empreender com tudo isso? Construir a sua fonte de renda residual escalonada. A nossa empresa tem três formas de empreender, três formas de ganho. Nós vamos apresentar para você a primeira, vendas. Você gosta de vender? Seja bem-vindo. Se você não gosta também, seja bem-vindo. A gente vai te ensinar. Formação de equipe e também bônus. Bônus no varejo, bônus no método de viagem. Enfim, muitos outros que você vai acompanhar a partir de agora. Vendas. Se você trabalha com a vendas, você serve em uma empresa, você é um cadastrado, um distribuidor independente. Você vai ter aí um desconto vitalício de 20% a 40% de desconto. Quando você chega nos seus 40% de desconto, você tem 67% de lucro. Imagina só, um produto nutricional que as pessoas comam duas, três vezes por mês e a cada vez ela compra e indica a pessoa você tendo um lucro de 67%. Incrível, né? Olha que bacana, se você vende, por exemplo, um batom e um produto para queima de gordura ou qualquer outro tipo de suplemento, você tem no mês R$2.010,00 no mês de lucro. Se você vende, por exemplo, duas cosméticas e duas nutrições, você tem R$4.290,00 de lucro. Se você vende, por exemplo, três cosméticas e três nutrições por dia, no mês R$7.470,00 de lucro, a pergunta é, está precisando de dinheiro? Está precisando aumentar a renda? Você está precisando, está necessitando? Então, entre em contato com a pessoa que te encaminhou esse vídeo agora, agora para você fazer esse negócio com a gente, tá bom? A outra forma de ganho é a construção de equipe que a gente vai trabalhar com você a partir de agora. Nesse nosso negócio, você vai ter acompanhamento com o seu empresário. acompanhamento, treinamento e capacitação com pessoas que ganham de 30, 40, 50, 100 mil ou um milhão de reais por mês. Você não está sozinho nesse negócio, está certo? A nossa empresa, nós temos hoje algum centro de distribuição no Brasil. Nós temos Aracaju, Belo Horizonte, Cuiabá, Cundante, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Rio de Janeiro, Goiânia, Maceió, Marabá, Somos do Maranhão, São Paulo, Salvador e estão inaugurando uma agora em Rondônia, Porto Velho, Rondônia. A nossa empresa está expandindo 100% no Brasil. A segunda forma de ganho é a construção de equipe. Vamos entender como funciona isso? Olha só que legal. O poder de ganho escalonado. Como funciona? Imagina o seu potencial de lucros agora multiplicando por milhares e milhares de pessoas. É verdade? Você entrou no negócio, você, sua esposa ou você sozinho, você vai fazer venda todos os dias. Você vai ganhar dinheiro, ok? Vamos colocar aqui 2, 3 mil de lucros de vendas, só que aí você tem também, através do mesmo contrato, dar oportunidade para as pessoas trabalharem com você. Então, você fala com o João, com o Thiago, com a Tereza, com a Marilza. Então, elas entraram no negócio, compraram o produto com desconto, está vendendo, está ganhando dinheiro, está usando o produto para emagrecer, está usando o produto para aumentar a imunidade. Você vai ganhar 20% de comissão por 90 dias e após 90 dias a empresa mantém 10% para o resto da vida. Está gostando por aí? Já está gostando? Chamou-se a atenção? Acompanha comigo. No seu segundo nível, no seu segundo nível, você tem 13% de comissão, sendo 5% por 90 dias e 8% do resto da sua vida. Todas as vezes que o seu segundo nível comprar um batom, comprar um Magnes para dar energia, comprar um café para queimar gordura, comprar um creme para passar no rosto, você está ganhando dinheiro. Gente, é o mercado, isso é o mercado, é o futuro. É o futuro. E olha o seu terceiro nível, a empresa vai te pagar 6%, 6% do seu terceiro nível. Imagina o volume de venda, o volume de produto que está circulando na sua rede e você ganhando. 20% mais 13% mais 6%, e não para por aqui, porque a partir do quarto nível, a empresa te paga de 2% a 5% infinito. Está certo, gente? Vem comigo. Já tem gente no Brasil ganhando 120 mil por mês, não vou falar mais nada. 120 mil por mês. Ok? Vamos lá. Construção de equipe. Como funciona? Teams empresários e aumentam incríveis os seus ganhos. Ok? O que vamos fazer? Você cadastra as pessoas, nós vamos treinar e capacitar elas para você. Você vai receber aulas de treinamento, ferramentas e processos válidos. Sem dúvida nenhum, grupo de suporte, você vai participar de um grupo de suporte assim que você cadastrar essa empresa. Você não precisa se preocupar, você não está sozinho nesse negócio, tá? A outra forma de ganhar é o que? Bônus. Olha só. Bônus. Deixa eu mostrar para você aqui. Bônus. Primeiro passo. Bônus em dinheiro. Eu ganhei um bônus de 15 mil e depois de 10 mil. Só de bônus foi 25 mil. E fora os meus ganhos que eu ganho hoje. Então assim, todos, todo mês eu ligo um empresário meu, parabenizando ele por ganhar bônus de 2 mil, 2.500, 2.800, entendeu? Todos os meses. Outra forma de ganho. Premiação de carro zero quilômetro. Nós temos várias pessoas no Brasil que ganhou carro zero quilômetro através das vendas. Ok? Muito importante isso. A outra forma. Viagens nacionais e internacionais. Ok? Olha só. Minha família está aqui. Eu tive privilégio de estar no México conhecendo a fábrica em vez por 4 vezes. A minha esposa já esteve em Israel. Tivemos em Dubai. Acabamos de chegar em Dubai de novo agora em novembro. Chegamos dia 13 de novembro de 2021. Chegamos de novo de Dubai com todos os gastos pagos. Tivemos em Londres. Então são mais de 15 viagens internacionais em 6 anos de trabalho. Saio da viagem para a Cirléia Pasolini. Trabalhando muito forte. Levando essa oportunidade para as pessoas. E a gente tem restaurado toda a nossa saúde. E também a nossa situação financeira tem controlado. E está realmente maravilhosa. É certo gente. Tudo o que eu preciso para começar a te ver a nova história da sua vida. Sabe o que é? E da sua família. Fazer seu cadastro. A pergunta é. Você gostou até aqui? Chamou a sua atenção? Quem acha que merece essa oportunidade? Digita aí. Não tem problema. Coloca aqui. Eu acho que mereço. Eu quero fazer parte desse negócio. Ok? E o que você precisa fazer gente? Incrível. Você vai receber um kit de cadastro na sua casa. Com um frete gratuito. Ok? Nesse kit. Um kit de mídias. Vem aulas e treinamentos. Vem catálogos e tabelas. Também vem consultas gratuitas e nutricionais. Ok? Grupo de suporte de WhatsApp que eu já mencionei. Tudo isso. Você vai poder escolher. Esse kit. Essa franquia no cadastro. Vai nos sites. Ok? Ou essa aqui ó. Essa aqui é a linha de cosméticas Sei Tu. E essa é a linha de nutrição. Tudo isso por 237 reais. É isso. Nós estamos falando de um investimento para você mudar de vida. Exatamente isso. Mudar de vida. A pergunta é. Você está cansado de fazer a mesma coisa? Eu te convido a você deixar de fazer sempre a mesma coisa. E faça algo diferente. Para que você tenha resultado diferente. Essa é a ideia. Você precisa viver o extraordinário. Então começa agora a tirar 287 reais. Investe na sua franquia. E comece a receber treinamentos e capacitações. Para que você possa ser um diamante igual eu. Com o ganho acima de 30 mil por mês. Querido. É impressionante. A decisão é só sua. E deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho apenas a quarta série. Eu não tenho de tudo o suficiente. Para que eu possa talvez ganhar 10, 15, 20 mil por mês. Você sabe muito bem disso. Quando a pessoa que tem a quarta série. Não consegue nem trabalhar no encheiro. Ou melhor. Garim. No encheiro ele trabalha. Mas no gari. É catanolite na cidade. Ele não consegue. Porque ele precisa ter pelo menos o primeiro grau. Certo? Eu tenho apenas a quarta série. Eu não tenho de tudo. E o que me chamou a atenção nesse negócio. Porque eu falei. Eu posso mudar minha vida. Trabalhando um dia sim ou outro também. E foi o que eu fiz. Aprendi com quem tinha resultado. E comecei a desenvolver esse negócio. Hoje são 6 anos de trabalho. Eu tenho um cheque acima de 30 mil por mês. Eu tenho um carro zero quilômetro. Tenho um fússil na garagem. Tenho uma RAV4 2020. Zero. Híbrida no valor de 250 mil reais. Ok? Eu tenho mais de 12 viários internacionais. Hoje eu tenho qualidade de vida. Hoje eu tenho saúde e bem estar. Hoje eu tenho qualidade de vida. Eu tenho tempo para minha família. Tempo para minha filha. Hoje eu tenho esse escritório aqui. Que é lindo e maravilhoso. Para eu receber pessoas. Para que eu possa treinar e capacitar. E fazer elas terem sucesso igual eu. A pergunta é. Você acha que merece essa oportunidade? Se você acha que merece essa oportunidade. De encaminhar o pedido agora. Ou o telefone. Ou uma mensagem. Para uma pessoa que te mandou esse vídeo. Ou se você caiu aqui no meu canal. Não tem ninguém. Ninguém falou com você. Deixe o seu contato aqui. Nos comentários. Que eu terei o maior privilégio. Agora o prazer. De entrar em contato com você. E realmente apresentar essa empresa. Mais uma vez. E ensinar você a chegar onde estou. Lembre-se. Fazer o que a maioria não faz. É ganhar o que a maioria não ganha. A maioria procura emprego. A maioria quer trabalhar a vida toda. Para o patrão. Enriquecer o bolso do patrão. Enriquecer a vida do patrão. E ele continuar na mesma situação. A pergunta é. Você está satisfeito com o que você está fazendo? Você está satisfeito com o que você está ganhando? Eu te convido agora. Agora. Não deixe para amanhã. E entre em contato com a pessoa que te mandou esse vídeo. E faça esse negócio chamado Ambilife agora. E muda totalmente o seu estilo de vida. Um grande abraço para você. Fique com Deus. Que Deus abençoe. Conte sempre com a gente. Já deixe o seu like aqui. Já deixe o seu compartilhamento. E nós estamos com o seu like. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.